...izadas à frente, sobre as asas e atrás. Os assentos e suas poltronas são flutuantes. Em caso de pouso na água, retire os elevos para fora da aeronave. Havendo despressurização da cabine... Hoje a utiliza a balota, coloca o código de transformação 5541. Ok, obrigado. Ok, então. Estou autorizado para explorar o acionamento. Calda para a esquerda. Repórter para o táxi, o 5212. Ok, obrigado. Vamos lá. 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 Vamos lá.